Seguinte, hoje temos um desafio aqui, que é um clássico do canal, às vezes eu faço e hoje resolvi fazer. Só podemos pegar o maior overall, só isso. Simples, fácil e deixa o likezão pra dar aquela força. Então o Vardy ganhou aqui, e a gente já vai pra ponta esquerda. Olha só, Neymar e Kivar. Bom, vocês estão ligados que a gente tá na casa do Neymar 99, não é esse Neymar ainda. Eu vou pegar o Kivarinha, tá nem aí. Calma lá, segura aí, segura, dá uma segurada e aparece na sua versão Futs. É a versão Futs dele que é 99. Agora a gente tem aqui, mano, esse Buxanã aqui, né, parece sempre, velho. Vou pegar o Rashford, na verdade. Beleza, agora a gente já vai fazer o meio campo central. Ó, ó, fala dela, Aitana. A bola de ouro, tá? 97. Esse draft aqui que tem o início aqui promissor. Já apareceu o Neymar, Kivarinha, Aitana, Eriksen. Ok, a gente tá indo os maiores overs, a gente tá tendo sorte, né? E agora de volante, o maior over é o Xalhanoglu. Bom, meio campo forte, consistente, partiu pra zaga. E aí não partiu tão bom assim. Temos um empate, o Pamecano aqui ganhou, tá? Agora, quer dizer, o Pamecano ganhou na minha preferência, né? Porque tava empatado ali com outra jogadora. E agora é a Girma, ninguém tira essa vaga dela. 94 bateu até o Van Dijk mostrando a língua. Segura a Girma. Já na direita, amigos. A disputa aqui foi lá embaixo, né? E a gente tem um empate aqui, ó, de 79. Falando isso, vamos pegar o Boia. Partiu lateral esquerdo. Opa, opa, opa. Temos um vencedor, Roberto Carlos. Um vencedor brasileiro, né? Não é a melhor cartinha dele, mas tá valendo. E agora no gol. Ai, Earps. Não, peraí. A Mary Earps, a cartinha dele sempre foi no PSG? Ou eu estou maluco? Enfim, 86, né? Ganhou a disputa que vem um goleiro maior agora. Com o overall maior. 88, beleza. Vai ser o Ederson. Tem um empate aqui, mas aí vamos de Ederson. Melhor do que, né? Earps, que eu tenho trauma. Precisamos de um lateral direito, pelo menos. Opa, olha que sorte, né? Veio brilhando aqui esse maluco aqui. Toma, toma. E um zagueiro também, né? Agora tem que ter a sorte de pegar um zagueiro com o maior overall. Foi lateral esquerdo aqui, hein? Se deu mal. O Pamecano vai sendo titular. Ok, De Bruyne, 91 aqui. Ganhou a disputa. Também vai ser banco. Meio campo está muito forte. Essa é a verdade. Zico. Mas nada que não possa melhorar, não é mesmo? Ainda veio o Foden. Mas aí o Zico ganha a vaga aqui com certeza, mano. Esse Zico, ele joga de meio campo central. Então ele vai pegar a vaga do Eriksen. Valeu, Eriksen. Vai para o banco. Se bem que o Eriksen faz a volança também, tá? E ó, ele é melhor que o Xalhanoglu. Assim. Olhando ali os stats. Olha ali, o Xalhanoglu ganha em tudo. Menos no passe. Eu vou deixar o Xalhanoglu. Messinho. Ok, esse Messi aqui está em todas, né? Esse Messi aí, radioativo, velho. Opa, Charles, lateral esquerda. Vai pegar a vaga do Roberto Carlos, hein? O meu Roberto Carlos foi de banco, velho. Não vai vir o Neymar, não? 99? Pareceu o Tots dele, pô. Aqui é 77. Faltam quatro cartinhas. Eu tenho uma esperança ainda, hein? Eu tenho uma esperança ainda. Não foi agora como a gente queria. Mais três. Vou pegar o Davis, porque deixa o gulitão fora dessa por enquanto. Pode aparecer uma carta melhor dele. Prince vai ser atacante titular. E agora a gente fecha com quem? Ô, louco. Pior que foi o bom, tá? Ajudava aqui, ó. Toma, fechava a zaga. Cara, tem algumas cartas interessantes aqui. A Itana mesmo fazia tempo que eu não tirava essa Itana aqui. Só que vamos montar outro. Primeiro, então, draft aqui do over mais alto. Foi de arrasta. A segunda tentativa, 4-4-2, conservador. Já começamos com o Pirlo 94, maior overall isolado. Olha só, Cristiano Ronaldo ficou de fora dessa, tá? CR7, segura onda aí, que o Miller ganhou aqui a disputa. 2-94 de início e agora o Fernando Torres ou a Ram. Aí, desculpa, Ram não dá, né? Quatro play style plus, Fernando Torres passou o carro. Vamos de mais o volante. Maior overall aqui vai ser o Zaccaria. Beleza, beleza. No lado esquerdo, gente. Uh, o Bisley. O Bisley aqui, mano, ele é rapidinho, tá? Ele incomoda a beça, o defensor ali, o adversário do lado dele. Já pro lado direito, a gente se deu mal. Por quê? Vou ter que pegar o Nico, porque ele é o maior overall. E aí, matei qualquer chance de vir uma cartinha boa dele. Acabamos de eliminar o Nico, porque titular ele não vai ser. Ó a fala do homem, Lukumi. Chama ele, que ele é brabo. Mais um zagueiro. O Jonathan tá. Caramba, tivemos sorte aqui, porque a gente já fechou a zaga, né? Lateral sempre aparece no banco. Zaga é mais complicado. E a gente vai com essa jogadora que também é brava. A direita. Trabalho direito, capricha aí. Uh, a Ona. A Oninha, a Oninha do meu coração. E no gol, Peter... O homem. O homem de o Michael, que pega muito. Beleza. Então a gente já tem cartas interessantes pra esse segundo time. Um meio campo direito, o time fecha. Basicamente é isso. É um meio campo direito. 78. Acho que era o maior overall, né? Peguei meio que ali no susto, sem olhar direito. Bronze aqui ganha. Ah, e se a Ona fizesse o meio campo direito, ela ia pra lá. Mas beleza, não faz. Marquinhos. Temos empate aqui entre Marquinhos e Sérgio Ramos. Vamos de Sérgio Ramos. Tem que focar no meio campo direito. Me diz que alguém aqui faz. Meio campo esquerdo. Poxa, deu azar, né? Na verdade tem que ser o maior overall mesmo. Então é o mané. Nem adianta ficar olhando. Às vezes a minha cabeça buga mesmo, velho. Ó, aqui vai ser essa jogadora. Pô, a gente vai se lascar com aquele Nico. Escreve o que eu tô falando. Tem Belê, Gulitão e temos empate. Temos empate entre Gulitão e o Francesco. Não sei como fala. Sempre me perco aqui. Cara, o Gulitão é aquela coisa, né? Ele faz todas as posições do meio campo ali, menos volante. Ele pode jogar no ataque. Então vai ser ele, né? Porque eu prefiro o Gulitão mesmo do que esse cara aqui. Herrera. Ô, meu Abdi Pelé chegou. 97 instalando aqui, velho. Ó, uma parada que eu vou fazer aqui provavelmente. Vou botar o Bisley na direita mesmo, improvisado. Vai ter que ser assim. A não ser que apareça alguém aqui pra salvar a pátria. Não é mesmo, Best? Ele apareceu. Olha que doideira, velho. Ainda dá pra botar o Bisley de lateral aqui, ó. Toma. Assim, comparar os dois aqui. Ó, ela é muito mais defensiva. Mas o homem ali corre e é rápido. E, mano, corre e é rápido é ótimo, né? É brabo. Deixa ele ali. Ô, louco. Pop. É a Pop. Brabíssima, Pop. Ganhou aqui com 97. Essa reta final aqui tá braba, hein? Ainda vem um Di Maria aqui. Provavelmente vai ser um esquenta-banco, mas tá valendo. Uh, agei ouro. Caramba, essa é braba. Mano, o nosso Zacária vai de arrasta, tá? Valeu, Zacária. Será que não veio uma surpresinha boa agora, não? Roberto Firmino. Não foi tão ruim a surpresa, não, pô. Mano, deu 95. O time ficou muito brabo. Mas muito brabo mesmo, tá? É partir pro jogo. Mas é claro, antes vamos pegar aqui o treinador. Precisa de um pontinho só. Era um pontinho e eu corria feliz pro abraço. Aí, ó, deu certo, mano. Treinadora francesa que encaixou como uma luva. A gente tem nosso resumão com Best, Abdi, Pelé e Chumaico. Que mal, hein? Maiores overs, fechou bem. Bom, vamos dar uma checada no time do adversário. Plank, gol, Traoré, Ronaldinho 98, De Bruyne 98. Caramba, time brabo. Ó o Best, já deu uma giradinha aqui. Vou jogar. Ai, pô, meu toquezinho desse safado aí tudo quebra, né? Ó lá, ó. Vai ter que botar alguém pra correr lá, ó. A Ona já chegou aqui botando respeito. Ô louco, esse flipão dele tá marcando bem demais. Aí eu traoré, hein? Cuidado que você é brabo. Só foi eu falar, o cara errou. O jogo tá muito pegado nesse início de correria. De Pelé agora sim, capô. Ó o Fernando Torres. Ah, que defesa do Alisson. A gente tem a Pop, que é uma exímia cabeceadora. Vamos ver se a bola chega nela. Ah, foi fraco. Caiu no pé de quem? Ronaldinho Gaúcho. Pô, o business é isso aí. É velocidade. Já chega ali como. Nossa senhora, deu certo essa jogada dele. Inacreditável. Pop ia chegar chutando o blank é brabo. Esse blank aí é sacanagem de bom. Que isso? Eu tava arrumando o posicionamento do meu time, mano. Quando eu vi, o goleiro dele quase entregou. Aí chama a Pop. Chama a Pop. Ai, ai, ai. Voltou no Ronaldinho de novo essa bola. Cara, ele vai desistir. Não é possível. Calma lá, amigo. Tamo jogando de boa. Vai desistir agora. É, ele desistiu mesmo. Ó, mais um time brabo, hein? Põe-ma na saga. Tem ali também o Fulim Pong. O Fulim Pong. O Fulim Pong. O Fulim Pong dele já veio nervoso. O Jonathan tá. Chegou ali mostrando o que é que manda. Aí, boa jogada. No cruzamento. A Pop é brabo. O Michael pegou. Ó, o Fulim Pong. Ó, o Fulim Pong. Ó, o Fulim Pong. Foi pro Bisley. Pô, louco. Não vai errar aí. Pô, louco. Que? Que? Mano. Ó, o Best. Na trave. Merecia, hein, cara? Merecia, hein? Olha o Fulim Pong dele. Ligou um turbo aqui. Tocou bem demais. Boa. Ah, tá de sacanagem com a minha cara. Errou o chute, né? Ó, Fernando Torres. Voltou no Abdi Pelé por cima. Lindo. Coisa linda. Abdi Pelé. Tá aqui o tapinha. Na medida. Ó, o Abdi Pelé de novo. Ó, louco. Esses bloqueios estão demais, cara. Na moral. Ai, pegou. E pop, cabecei. Mestre. Salvou o goleiro. Boa jogada. Pilo. Cara, desbloqueia aí dos jogadores. Tá demais. Boa bola. Boa jogada. Voltou pra ela. Opa. Carrinho perigoso totalmente ali. Maluco. O juiz não deu nada. Pop, pop. Ai, ai, ai. Vai se o faz. Meu Deus do céu. Acho que foi um dos primeiros chutes dele, mano. Uma bola safada. Ele ganhou na cabeça. Aí meio que rolou um passo pro Haaland. Haaland bateu o gol. Meu Schumacher nem pra fazer um milagre, né? Meu goleirinho nem pra fazer um milagre. Como o dele fez já. Olha lá. Mano. Olha a chance de sair igual assim. Do nada. Na moral, nem o corpo tava ajeitado o Haaland. Estou bem aqui de lado. Os passes. Que isso? Que passe de cabeça forte foi esse, mano? Vai dar ruim isso aqui, hein? Ele chutar é gol. O Michael que bateu mal pra caramba. Ó, ó, ó. O Michael pegou. Boa. Depois que eu tomei o gol, o time dele melhorou. Ah, para, né? Fica aí, não. Jogada. Ó, pop. Nossa, defesasse. Que isso, cara? Desbloque. Mano, o time dele tá fazendo bloqueio assim o tempo todo. Os caras aparecem na frente. Não. Mas como é que esse passe passou? O jogador tava de costas. É isso, Caioba. E pra empatar, não pode tomar outro gol. Tem que correr pra recuperar a porta. Pelo amor de Deus. O Michael. Não é possível, mano. Não é possível. Sério. Parece que o time dele tá tunado. Eu tô zoando, mano. Parece que o time dele tá tunado, velho. Que isso? Uns lances assim, exagerados. Mas a ligação direta funcionou. O gol saiu. E é isso que importa no final das contas. Olha isso. Olha, mano. Só faltava esse lançamento do goleiro todo errado dar certo. Ele faz umas cagadas assim e tá dando certo. Ai, lateral errar também me quebra, né? Vamos embora para o Fernando Torres. Se fosse ele, era gol. Descanteiozinho. Cruzamento. Boa. Vamos embora, Best. Olha a chance. Olha o meio, Best. Pop. Pop. Pega lá. Finalmente a Pop brilhou. Que isso? Ela tava meio sumida do jogo. Fernando Torres também. Não deu liga os dois juntos. Mas agora a Pop foi lá e mostrou o seu valor. Vai embora. Ah, mano. O cara desistiu da partida do nada, velho. Vai tomar banho, pô. Pô, e pior, não contou vitória pra mim. É sacanagem, hein? Tá de sacanagem a nossa Dunia aí, velho. Vamos lá tentar de novo, tá? O Naruma é bom pra caramba. Stones. Que isso? Timão também, né? Não tem time ruim. Foi jogado. Cruzamento. Fernando Torres. Golaço. Subiu no segundo andar. Que isso? Que testada firme. Fernando Torres. Nossa senhora, que classe do Fernando Torres. 2x0. 2x0. Andréa Pirlo. Jorou de novo. Pô, louco. Tá fazendo tudo isso aí? Agora eu tô sendo lateral, né? Mataram a Ona lá na área. Pô, Juiz não deu nada. Pô, virou as costas do certo. Vamos embora, best. Ah, eu viajei agora, viajei. Ai, pegou, rebateu mal. Mano, por que esse Schumacher tá rebatendo mal hoje, cara? Que isso? Tá maluco. A Bidi Pelé deu uma tortada no cara. E ele pegou do Naruma. Aí, como se rebate, tá vendo? Tem uma pop. Também é brava na cabeça. Melhor não deixar chutar com o nosso goleiro. Nosso goleiro não tá bem hoje. Não tá bem. O Bidi Pelé. O Bidi Pelé. Fernando Torres. Bora. No lugar certo, na hora certa. Resolveu ser artilheiro, hein? Cara, a bola quicou na frente dele e caixa. Boa, Fernando Torres. Opa! Que isso! Que isso! Vamos ver se o Juiz vai dar amarelinho. Deu amarelo. A pop. Boa jogada. Vai, pop. É tua. Vai, pop. Vai, pop. Ah, não deu. Sobeu direitinho pra ele. Fernando Torres. Na trave. Merecia, hein? Mais uma falta. Mais uma falta. Dá amarelinho. Amarelo. Vai amarelando. Vai. Vamos. Bolão. Bolão. 3, 4, 2. Bora. Que bolão. Este é o Jai Ouro. Passou ali. Caixa. Da Marcos Bisley. Torres com a bola. Dá pra encaixar o contra-ataque. Jogar é o Torres. Opa! Pô, louco. Que sorte. Valendo. Ai, olha o passe da pop, velho. O que foi isso? Pô, que tirada, hein? Posso que não foi o cara que fez isso. Foi o próprio UFC ajudando aí. Um corte daquele ali, automático. Maluco. O Best vai correr. Pop. Golaço. Golaço da pop. Sim. Final de jogo. 5 a 2. Finalmente conseguimos jogar um jogo completo. Belíssima vitória do nosso time aí de maior overall. Brabo demais. De maço. E é o seguinte, né? Amanhã a gente vai ter novas cartinhas, eu acho. Não sei se vai ter um evento novo ainda ou não. Mas vamos ficar de olho aí, hein, rapaziada. Fiquem ligados. Tamo junto. E até mais.